É o destaque na gestão Vem sem problema, sem emoção Eu tô demais É o Louquinha, as caras É o Lecner, de novo Já sabe, de novo Mas nada, trova, peso não, tonelão Ela sabe provocar jogando essa rabã gigante Faz coisa sensacional no mesmo tempo interessante Não se apega, é só o lance, faz teu papel de amante Mas se fizer direitinho, vai meter a todo instante Dança, 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 já que me sabe o da noite Dança, 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 já que me sabe o da noite Interessante, se a vitana dá um lance Interessante, me toca sem minha mãe Faz amante do arrepio, já falei que é só o tempo Faz amante é peru, pafim, 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 presente Entra no beco, agindo naturalmente Me dá no beco, agindo naturalmente Faz amante é peru, pafim, 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 presente Entra no beco, agindo naturalmente Me dá no beco, agindo naturalmente DG do arrepio que vai sarrando nas clientes O DJ que matiu vai sarrando nas clientes Dança, 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 já que me sabe o da noite Trovão no beat, só rajada Penso não Ela sabe provocar jogando essa rabaz gigante Faz coisa sensacional no mesmo tempo interessante Não se apega, é só o lance Faz teu papel de amante Mas se fizer direitinho, vai me ter a todo instante Dança, 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 já que me sabe o da noite Interessante, se a vitana dá um lance Interessante, me traça sem minha mãe Faz amante é peru, pafim, 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 presente Entra no beco, agindo naturalmente Me dá no beco, agindo naturalmente Faz amante é peru, pafim, pafim, presente Entra no beco, agindo naturalmente O DJ que matiu vai sarrando nas clientes Dança, 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 já que me sabe o da noite Dança, 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 já que me sabe o da noite Trovão no beat, só rajada Penso não A tonelada 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 Obrigado.